Se você quer qualidade e bons preços, não pode deixar de conhecer a ótica líder que acaba de inaugurar bem no centro de Erechim. Um espaço aconchegante, repleto de novidades. Temos armações para óculos de grau, óculos de sol e relógios das mais variadas marcas. Você é nosso convidado. Estamos esperando todos para nos virem visitar, tem muitas novidades em relógio, óculos de sol e armações e lendas nas mais altas tecnologias também. Venha conhecer a ótica líder que fica na avenida Maurício Cardoso, 189, no edifício Todesquine. Esperamos você! Legenda Adriana Zanotto